Naquele momento do pódio, é muito rápido, né? E eu lembro de ter agradecido muito, de ter passado um filme na minha mente, dos dias de treinamento, saudade de casa, tudo que eu renunciei pra trás. Não foram decisões fáceis. E eu vi que tudo tinha valido a pena, porque ali era onde eu queria estar. Meu nome é Thiago Henrique de Oliveira Camilo, sou judoca, tenho 40 anos. Eu tenho uma história no esporte, foram 20 anos de seleção brasileira. A minha infância foi uma rotina super corrida, pra escola, ia pro judô, tinha as outras atividades também. Mas eu lembro de passar muita parte do tempo brincando na rua com os meus amigos. O meu início com o judô foi, primeiramente, meu irmão começou no judô. Ele tinha 8 anos, eu tinha 5. No primeiro dia eu fui só assistir o judô, meu pai do lado. Ele falou que eu fiquei o tempo inteiro incomodando e que eu também queria treinar, queria participar. No segundo dia eu comecei no judô. A minha primeira experiência competir, eu fui ao 7, e foi ali que o meu professor me descobriu como um talento. E dali em diante, meu pai começou a me colocar nas competições. Eu gostava de treinar, eu gostava de competir, era um ambiente que eu me sentia bem. As lembranças e as recordações são as melhores possíveis. Mas o grande diferencial e divisor de água na minha vida foi em 1997, quando eu mudei pra São Paulo, fiz parte do Projeto Futuro, que é um programa de esporte do governo do estado de São Paulo. E foi ali que eu realmente comecei a pensar em Jogos Olímpicos. Quando você tem esse objetivo claro, que você quer disputar os Jogos Olímpicos, representar o Brasil, você tem que ter consciência que você precisa fazer diferente do que todo mundo. O treinamento era de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado. Domingo meu pai estava aqui, ou eu ia pro interior também, de ônibus. Tenho saído de São Paulo sexta-noite, chegava sábado cedo em casa, e no domingo à noite eu estava voltando pra São Paulo pra começar o treino na segunda-feira, às oito da manhã. Mas eu, olhando pra trás, eu faria tudo novamente. Os valores do judô estão presentes até hoje na minha vida. Eu não sou mais um competidor, não sou mais um lutador de judô, mas eu aplico o judô todos os dias da minha vida, com a ética e a moral que eu aprendi. Que é o respeito ao próximo, respeito aos mais velhos, respeito ao professor, respeito ao ambiente onde nós treinamos. Então acho que isso é o principal do judô. Às vezes as pessoas confundem que o treinamento do judô só leva à formação do atleta. Mas não, o treinamento do judô leva à formação da criança. E como consequência, você pode ter um atleta. Os momentos mais importantes da minha carreira, sem dúvida, são as medalhas olímpicas, os Jogos Olímpicos de Sigmundi, onde eu conquistei a medalha de prata. E a de bronze em Pequim, em 2008. Cada medalha ali tem muito suor derramado, muitas lágrimas também. Mas tem um título que tem um significado muito especial para mim, que foi o título mundial em 2007, onde eu conquistei no Rio de Janeiro. Depois de Sigmundi, eu passei por um momento muito difícil da minha carreira. Eu me machuquei, tive uma infecção séria, quase me tirou do esporte. E eu estava quase com a vaga garantida de Atenas 2004, que era o próximo Jogos Olímpicos. Acabei sendo penalizado na luta e eu fiquei fora dos Jogos Olímpicos a dois segundos da seletiva que aconteceu no Brasil. E dali em diante, foi uma luta muito grande para eu me reencontrar e continuar no caminho, porque as pessoas realmente não acreditavam mais em mim. Tinha plena certeza que o Thiago tinha acabado para o esporte. E eu continuei acreditando. E o momento mais emblemático foi em 2006, tinha sido o ano que eu mais tinha treinado na minha vida. E foi o ano que eu mais perdi na minha vida. Meu pai me ligou, nesse período eu estava morando em Porto Alegre. Ele me ligou e falou, filho, eu estou indo aí para te buscar. E eu falei, como assim, pai, me buscar? Ele falou, não, chega, você já está seis anos depois de se ir tentando e nada dá certo. Eu sei do seu esforço, eu sei da sua luta diária, eu sei da sua dedicação e não está dando certo. Acho que já deu, eu sei que você está sofrendo, vamos estudar, vamos seguir de uma outra forma. Eu falei, não, pai, eu vou ficar aqui. Alguma coisa aqui dentro fala que eu preciso continuar. Ele falou, não, mãe, eu estou aí. Ele pegou o carro, dirigiu 1.300 quilômetros e chegou lá para tentar me convencer a voltar para casa e continuar de uma outra forma. E a gente chorou naquele dia muito. E eu falei, pai, eu preciso de uma chance. Alguma coisa aqui dentro fala que eu preciso dar mais uma chance para mim. E um ano depois, olha só, eu estava ganhando o título mundial na minha casa. Dividindo com as pessoas que eu mais amo. E mostrando que na vida a gente não conquista as coisas quando a gente quer. É quando ela tem que acontecer. Só que a gente tem que continuar a caminhada, continuar a jornada. O meu pai, ele tem uma influência muito grande na vida dos meus irmãos também, não só na minha. Porque o meu irmão mais velho também foi atleta, foi judoca, também foi campeão de jogos pré-americanos. E o mais novo foi tenista, profissional. Foi 200 do mundo do ranking ATP. Então, o meu pai, ele sempre foi muito presente na nossa vida. Ele fazia de tudo, né? Às vezes, quando o ônibus atrasava nos finais de semana, o meu pai pegava o carro e ia de encontro no ônibus, na estrada. E depois ele vinha acompanhando o ônibus atrás. Para saber que ele estava presente ali naquele momento de despedida nos finais de semana. E hoje, eu sendo pai de quatro meninas, eu acho que eu sei o que ele fez por mim, sabe? Porque o pai faz isso, faz tudo pelos filhos. E eu aprendi com ele que nada cai do céu. A vida, ela é dura. Mas se você encará-la de cabeça erguida com um sorriso no rosto, tudo pode ser melhor. Hoje, nós estamos em São Paulo, na Vila Nova Conceição, na minha academia, que eu inaugurei há cinco anos atrás, quando eu encerrei a minha carreira competitiva. E aqui é o local onde eu transmito tudo aquilo que eu aprendi. Foram 20 anos de seleção brasileira, cinco ciclos olímpicos, né? Quatro jogos olímpicos disputados com duas medalhas olímpicas ganhas. Então, aqui é onde eu devolvo para a sociedade aquilo que o esporte me deu. Acho que o judô tem um objetivo claro, né? Conviver e prosperar em sociedade. O que eu estou fazendo aqui é investindo no Brasil, investindo nas crianças. Aqui é onde eu planto a minha semente no coração das crianças. Bom, sucesso para mim é você acordar todos os dias e dar o seu melhor. Independente do resultado, dar o melhor significa obter o melhor e não o melhor resultado. E isso que é sucesso. Legenda por Sônia Ruberti